E aí, meu povo? Eu costumo dizer por aqui, por Ipitanga, quem não me conhece, eu sou Tina Tud. Eu sou filha do poeta Tud Celestino de Souza, conhecido por alguns antes como poeta de Ipitanga. Como bom boêmio que Tud Celestino era, amante da noite, da poesia, da boemia e de algumas biritinhas, eu costumo dizer a Cachaça que ele provavelmente o teria adotado como filho, então eu tenho Cachaça como irmão. Porque a gente decidiu declarar que Eduardo Cachaça seria provavelmente um ilustre filho do boêmio Tud Celestino de Souza. Tem uma coisa pitoresca que eu gosto de contar de um romance que Tud Celestino viveu com uma dama imprópria, se é que vocês me entendem. Como bom boêmio, ele se apaixonou por uma dita senhora que os olhos alheios não viam muito bem pela profissão da moça. Mas o poeta estava apaixonado por essa moça, por essa dama dita imprópria. E os amigos protestavam contra aquele romance e diziam, mas poeta ela é imprópria. E ele alegava que estava apaixonado, que a amava. E os amigos diziam, mas Tud, ela é paga para fazer você pensar que ela te ama. E ele dizia, não, ela me ama, eu sei a verdade. E por amor a sua dama, ainda que imprópria, o poeta Tud Celestino de Souza compôs o que para mim é um dos sonetos mais sublimes. Uma grande declaração de amor a uma mulher, qualquer que seja o seu ofício. Tud Celestino de Souza, a sua dama imprópria, Madalena, oração 7. Sim, dizem que ela é fútil, ébria, preguiçosa, intrigante, ranzinza, atra e debochada. E que também é falsa, astuta e muito prosa, blasona por aí afora e é desalmada. Dizem também que ela é torpe, asquerosa e que na alma de lama traz no imo guardada a cobiça mais crua, a tara mais nervosa. E é que é enfim perdida, despudorada. E eu creio que ela é pura, como uma nuvem aspersa, linda gota de orvalho em florida mangueira, caindo de manhã em perfume imersa. Também creio em seus olhos. Ah, eu não me iludo. E se ela é fútil, ébria, astuta, traiçoeira, o que me importa? Eu gosto dela, é com defeito e tudo. Tudo Celestino de Souza.